Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Nossa, não renderizou o carro ainda. Não? Não, agora renderizou. Tá carrão, hein? Tô de bola o carrão. Vamos que vamos que... Esse carro é blindado, né? É. Ele aguenta bastante coisa, esse carro aqui? É, tá de... Vamos lá, vamos lá. Então, eu já tô na gravação aqui, hein? Eu já tô embrasado aqui na gravação. Pra mim, tá ainda não carregou aqui, velho. Vamos bater aqui, vou estourar a porta. Dá uma proteção, hein? Tem ninguém, não, né? Não, ainda não deram pronto, não, outro time. Vamos esperar. Quem que é essa aqui? Olha o louco, hein? Mulherzinha ajeitada, rapaz, olha lá. É o que eu liberei já, essa roupa. Ah, é? Olha lá. Olha aí, galera, aí, ó. Pessoal aí que tá afim de ver umas roupas, umas armas diferentes, é só falar com o Juan, aí, ó. Dá uma errada na situação, cara. Parece aquelas minas de cabaré misturado com a de Valentine. Olha só. Ai, que isso, cara? Quem que deu, quem que jogou, você mesmo? Foi eu. Ah, tá. Aí, mano, vamos, vamos, cadê? O pessoal não deu pronto ainda, não? Não. Como que vê o pessoal? Ah, agora deram. Vamos embora. Vamos embora, vamos entrar no carro aqui. Como que faz pra sair do carro, pá? O Y, né? Qual que é o botão? Pra sair pela janela. Ah, já saí, já. Direcional pro lado, né? Aí, galera, tamo aqui, o bagulho tá louco, o processo tá lento, cadê os caras? Não tem ninguém, cara. Aí, né, chega ali, o pessoal já chega metendo bala de nós. Caramba, velho, leva tudo mesmo, hein? Rapaz. Não, é forte esse carro aí. Vamos lá. E tem outro pessoal que tava reclamando, que falou que não tava conseguindo baixar o jogo, cara. E não apareceu ainda na Xbox Live e BR ainda, né? Não, se eu, se eu não me engano, ele nem vai vir pro Brasil. Não, né? Ah, então é só pra quem baixou, né? Pra quem mudar o idioma e tal, essas coisas. Não, é só mudar pra localização. Vou botar pra Canadá ou então... Eu nem lembro mais os botão que faz aqui, velho. Só pra você ter noção. Ah, eu lembro. É difícil esquecer algum comando de jogo. Ah, eu faço isso. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aqui. O que que é isso aqui? Ah, tem um bagulho mostrando lá no mapa lá. Acho que eles chegaram. É, eles chegaram. Tô vindo até a direção aí, ó. Aqui embaixo. Oi. Vamos lá. Vamos meter o sarrafo nos... Cadê eles? Tão vindo aqui embaixo? Raquei. Raquei. O carro deles foi... Cadê os caras? Os caras sumiram? Sumiram. Eles estão perdidão. Eu acho que estão mais perdidos que nós. Pelo menos eu, né? Ah, é. Vamos subir aqui, galera. Vamos subir aqui, galera. Vamos ficar esperando, pessoal. Ah, tem uma torre aqui pra desabilitar, né? Hackear, no caso. Aí sim, ó. Oi, aí sim. Ai, ai, velho. Cadê? 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 Tô doido pra prender alguém. Meteu, ó. Tira. Tá, ainda não fiz o teu tutorial de prender alguém, não, né? Oi? Tá, ainda não fiz o teu tutorial de prender alguém, não, né? Não, ainda não. Tem como prender também? Tem como prender um cara, aí tu vai lá e prende ele. Beleza, galera. Agora nós vamos aprender como prende os caras, né? Seu coroner, igual diz a turma. Cadê os caras, mano? Não vem, não? Vem aqui comigo, que eu acho que eles estão em um lugar aqui, peraí. Vamos lá, galera. Vamos entrar no caramba, velho. Eita. Vamos lá. Acho que os caras se perdeu mesmo. Não tá sabendo qual é que é a situação, não. O nosso parceiro ali parado. Cadê? Ah, é mesmo, olha lá. Tem um cara parado ali, velho. O cara tá parado, não tá nem aí. Olha eles aí. Eu acho que eles estão. Não, não estão, não. Caramba, velho. Cadê, cadê os caras? Aqui, ó, é um carro ver... Não, não é também. Sei que era. Também não é. Aqui, tá. Sei que era, também não é. Caramba, velho. Cadê os caras? Ali, ó. Lá está eles. Vem, vem, entra no carro. Cadê o seu carro, cadê o seu carro? Vamos, vamos, vamos. Acelera, acelera. Pode ir. Caramba, velho. Vamos lá. Eles foram pra hackear o bagulho, né? Ah, a John defendeu. Nossa, a gente aqui é hackeado. Não, mas tem um... Ah, tá. Quando aparece... Quando aparece essa corzinha aí, é pra gente fazer. Quando aparece azulzinho, é pra gente defender. Ah, entendeu. E aí, galera. Fica a dica aí pra quem tá jogando. O APB Reload. Olha o cara aí. O cara aí, o cara aí na frente. O cara aí, o cara aí na frente. O cara lá em cima, lá, não tem? Ah, tô tomando tiro. Tomando tiro. Ele tá na parte de cima. Ele tá na parte de cima. Aqui, ó. Prende, prende, prende. Vem rápido. Cadê o teu? Ah, morri, morri, morri. Morri. O cara tá lá no prédio, lá em cima. O cara tá metendo bala. Oh, mas é sem vergonha o cara, hein? Ficar em cima do prédio. Tá parecendo nós. Deixa eu ver aqui. Eu vou nascer aqui mesmo. Vai, cadê o cara? Vai, vai, vai. Vai, tá no prédio, tá no prédio. Na parte de cima do prédio. Deixa eu ver onde é que é. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Eu estunei ele, mas eu não consigo prender ele. Vai, eu vou indo. Tô indo, tô indo, tô indo aí. Tô chegando. Conseguiu? Aí, qual voltão que eu aperto a hora que chegar perto? É... O X, pressão no X. Tá, tô chegando aí. Cadê ele? Tá preso ou você já matou? Ah, ele tá... Ah, vai se fuder, mano. De ficar camperando, esse otário. Ah, onde que ele tá? Tá lá em cima ainda. Tá lá em cima. Vamos lá, o Sem-vergonha. Eu vou hackear aqui. Fica atirando aí, com o prédio 3. Ah, eu já tirei. Ele matou você, né? Ah, hackeia logo. Pelo menos ele vai ceder. Não tem como. Ele tá jogando granada. E eu tô quase morrendo. Ah, eu tô quase morrendo. Vou hackear, vou hackear. Ai, caramba. O cara Sem-vergonha, rapaz. Fica camperando. Ah, matou, mano. Camper, maldito. Olha, vai, 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 vai. Eu vou nascer, vou nascer. Até se eu tentar subir ele ficar mirando aonde eu vou subir. Não, não. Ela vai fazer um esquema aí. Não, calma aí, né? Vai fazer um esquema aí. Pera aí. Nasci. Eu vou dar a volta aqui. Ele tá aí. Vai dentro daquele tá. Ah, tá. Beleza, já vi onde é que você tá. Eu vou tentar dar a volta aqui por trás. Pegar ele por trás. Qual botão que pula aqui mesmo? Nos bagulho aqui. Ah, tá. Já achei. Acabou? Acabou. Ah, mas o cara Sem-vergonha também, né? Nossa, agora é que eu acho que eu quero pegar esse cara no mesmo grupo aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Já dei pronto, já. Tem sorte que eu tô com a arma de choque. Não tô com a arma de choque. Cadê ele? Ah, acabou a missão. Cadê? Acabou? Então, galera. Essa aí foi uma das missões. A gente perdeu porque o cara ficou camperando lá em cima. Mas é do jogo. Então, bora lá pra próxima missão. Espero aí que vocês... E aí, ó... E aí, ó...